Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Lembre-se de que eu sou o reverendo Davidson Pignon, eu sou pastor congregacional, sou mestre em ciências da religião, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários. Sou também publisher e editorial e é um grande prazer para mim estar chegando aqui com mais um episódio para você, o nosso podcast com estudos bíblicos com bastante segurança, com bastante robustez, para que você possa então apresentar, se você for líder, pastor, pastora, professor, pregador, enfim, líder de célula, você pode aproveitar então todo o conteúdo dos estudos, pregações, aulas que eu tenho dado aqui no meu canal. E você pode estar me acompanhando tanto no seu agregador de podcast preferido, quanto também no YouTube, então você terá muito conteúdo aqui disponível de graça para você. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre as 15 chaves para o entendimento da Bíblia e você pode então aproveitar esse conteúdo que vamos tratar hoje. Mas antes eu quero convidar você a conhecer as minhas obras. Como eu disse, eu sou publisher e editorial, eu tenho vários livros publicados. Por exemplo, os três mais recentes é o comentário bíblico exegético dos dois salmos, o salmo 23 e o salmo 91. Nesses dois livros eu comento esses dois salmos, palavra por palavra, versículo por versículo, a luz da língua original hebraica, né? E então eu te ajudo a compreender a mensagem real desses dois salmos. Então são dois livros muito bem diagramados, muito bem escritos, que com certeza vão trazer muito conhecimento e prazer também na leitura da sua vida, tá bom? Então conheça esses meus dois livros os comentários dos salmos 23 e 91. E o último livro que eu também publiquei é o livro Além do Sofrimento, que é um comentário que eu faço dos temas mais relevantes, dos temas principais do livro de Jó, tá bom? Nesses comentários eu trato de temas difíceis, como o sofrimento dos justos, a questão da justiça divina e a permissão do mal no mundo, como que isso acontece, qual é a lógica disso tudo. Ali eu trato então, a partir da história de Jó, eu trato pormenorizadamente com profundidade desses temas que são difíceis e que nós lidamos com eles até então, né? Então conheça os meus livros, faça contato comigo pelas redes sociais e também pelo meu telefone, né? Pelo meu WhatsApp 021-998-585402. Então conheça as minhas obras e seja abençoado também através delas. Muito bem, agora eu quero entrar com você propriamente no tema e no conteúdo do nosso episódio de hoje. Como eu disse, são 15 chaves para o entendimento da Bíblia e vamos começar a falar então sobre esse tema. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 16 e vamos então ler esse texto abrindo o nosso estudo de hoje. Eu vou trazer então essas 15 chaves para o seu estudo bíblico e você vai anotando os versículos que naturalmente eu não vou ler porque são muitos versículos e ficaria muito extenso o nosso estudo bíblico. Mas eu vou falar pausadamente as referências, você pode anotar e então aproveitar na sua igreja para poder apresentar. O texto que vamos ler inicialmente, que você já pode anotar aí, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 13 ao 16 e o texto fala o seguinte Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e ela não pode entendê-las porque elas se disserem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então você pode perceber que aqui se refere ao primeiro aspecto que é muito importante, talvez seja o aspecto mais importante do nosso estudo, nessas 15 chaves, que você pode perceber que é você ter um olhar espiritual para ler a Bíblia de modo espiritual, já que a Bíblia só pode ser discernida espiritualmente por ser a palavra de Deus. O foco, portanto, da sua letura, do seu estudo bíblico, deve ser o foco espiritual. Eu sei que parece estranho eu estar dando ênfase a essa primeira parte logo de cara em nosso estudo. É por quê? Porque há aqueles que vão para a Bíblia, mas com um olhar de crítica, com um olhar de desconfiança e acabam levando essa desconfiança também para o seu estudo bíblico e levam também para o púlpito. Há muitos teólogos que são ditos como teólogos liberais que têm essa postura, uma postura de não aceitação da Bíblia como palavra de Deus, como regra de fé e prática. Bom, nós não fazemos assim, nós agimos diferente e nós desejamos, na verdade, que a Bíblia tenha primazia na nossa própria vida. Então, é muito importante que você tenha essa atitude logo de cara quando você for fazer o seu próprio estudo bíblico pessoal ou então também quando você for aplicar algum estudo bíblico ou pregação para outras pessoas. Você precisa ter um olhar espiritual para poder agradar ao Senhor, tá bom? Então, nós vamos começar agora, agora sim contando as 15 chaves para o seu entendimento da Bíblia, tá bom? Quais são então essas 15 chaves? Eu vou falar as chaves, eu vou recitar os versículos e vou fazer um pequeno comentário sobre elas para que você, então, possa anotar e marcar também nos seus estudos bíblicos lá na sua igreja, tá bom? Bom, a primeira chave é orar por entendimento. Orar por entendimento, os versículos são o Salmo 119, versículo 33 a 40. Provérbios, capítulo 3, de 5 a 8 e Jeremias 9, versículos 23 e 24. Orar por entendimento é muito importante porque quando você lê a Palavra de Deus, nem tudo está muito claro ali. Aliás, eu costumo dizer para os meus alunos que a Bíblia não foi feita para ser lida, como se fosse um jornal, como se fosse um romance, né? Mas a Bíblia foi feita para ela ser estudada. Então, é muito importante que você esteja primeiro pedindo a Deus em oração, que Ele esteja abrindo a sua mente e o seu coração. Não apenas para entender o texto bíblico, mas também para ter a coragem espiritual de aplicar na prática o texto que você está estudando, tá bom? Então, é muito importante você orar por entendimento. E essa é a primeira chave das 15 que traremos aqui nesse podcast, nesse estudo. Tá legal? Muito bem, vamos tratar agora da segunda chave do entendimento da Bíblia, que é manter a mente aberta para quando você for estudar a Palavra de Deus. E os versículos são Atos, capítulo 17, versículo 11, e Isaías, capítulo 8, versículo 20. É interessante, eu quero chamar a sua atenção para Atos, capítulo 17, versículo 11, que é um texto que fala sobre os perianos. Então, você precisa ter a mente aberta com os perianos, mantinham também a mente aberta, consultando na Palavra de Deus, que eram os rolos da Torá, os rolos da Bíblia antigos, né? Que era o tipo de livro que existia naquela época. Mas eles, então, estavam sempre consultando. Agora, eu quero chamar a sua atenção para você perceber um detalhe interessante. Esses de Pereia não eram cristãos. Sim, geralmente a gente acha que os perianos eram crentes em Jesus. Eles ainda não eram. Provavelmente se converteram depois a Cristo. Mas, se você observar com calma, Atos 17, versículo 11, eles eram judeus. Portanto, eram judeus de mente aberta, que estavam interessados em ouvir sobre Jesus, o Messias, o Mashiach hebraico, né? Mas eles estavam ali, consultando na Palavra de Deus para ver se o que Paulo fazia referência sobre a profecias acerca de Cristo ser o Messias, se estava de acordo com o que realmente estava escrito nos rolos da Palavra de Deus. Então, eles levaram a sério isso. Eles eram judeus, que provavelmente se converteram depois, ok? Mas o texto não diz claramente que eles já eram cristãos. Muito pelo contrário. Enquanto os judeus ainda, eles tinham uma postura devota e mente aberta para mudar a sua percepção do mundo, inclusive da vida, a partir do estudo da Palavra de Deus. Há um livro que eu quero recomendar, que você possa ler, que é o livro A Espiral Hermenêutica, que fala sobre você manter a mente aberta para mudar a sua vida hoje nas suas leituras e revisitações do texto bíblico, numa leitura e estudo bastante comprometido e bastante profundo também. Tá legal? Muito bem. Então, essa é a nossa segunda chave, manter a mente aberta quando for estudar a Palavra de Deus. Agora estamos caminhando para a terceira chave do seu estudo bíblico, para o seu entendimento da Bíblia. E a terceira chave é buscar humildemente instrução e correção do Senhor. E os versículos são Jeremias, capítulo 10, versículos 23 e 24, Isaías, capítulo 66, versículos 1, 2 e 5, Romanos, capítulo 8, do versículo 6 até o versículo 9, e por fim, Mateus, capítulo 5, versículo 48. Então, você pode anotar esses versículos e consultar cada um deles para perceber que a importância de se buscar humildemente a instrução e a correção do Senhor também ao longo do seu estudo bíblico. Então, não é só você compreender teoricamente, não é só você ter a mente aberta para você refletir sobre a Bíblia, mas agora é colocar em prática. E para que você coloque o ensino bíblico em prática, você precisa, na verdade, ter uma boa dose de humildade quando você busca a instrução e correção do Senhor para a sua vida prática. Tá legal? Então, é muito importante que você leve em conta isso. E todas essas passagens bíblicas vão te dar essas informações de que você precisa colocar em prática com o coração humilde. Tá legal? Bom, então, estamos chegando aqui na nossa quarta chave para o entendimento da Bíblia. E essa quarta chave é aceitar a inspiração de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. E os versículos da Bíblia são 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, e João, capítulo 6, versículo 63. Esses são, portanto, os versículos que falam sobre aceitar toda a inspiração da Bíblia como palavra de Deus. Tá legal? E é muito importante, então, você levar a sério também essa percepção para que você tenha a sua vida melhorada, para que você tenha a sua vida resgatada do ponto de vista espiritual em Cristo Jesus, quando você, de fato, se coloca na presença dele. Bom, chegamos aqui à quinta chave para que você possa ter um entendimento da Bíblia muito maior do que o que você tem tido até hoje. E a quinta chave é planejar um tempo para estudar regularmente a palavra de Deus. E o texto bíblico é apenas um. Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 17. De fato, você precisa aprender a remir o tempo, aproveitar melhor o seu tempo. Às vezes, a gente reclama de que não há tempo para nada, de que a gente precisa fazer muitas coisas e o tempo é sempre escasso, é sempre pouco. E estamos, então, sobrecarregados e sempre cansados também. Mas a questão, a verdade, é que Deus dá o mesmo tempo para todos. Aqueles que conseguem ser mais produtivos no seu tempo é porque eles conseguem, então, remir o tempo. Ou seja, gerir o tempo com inteligência, aproveitando o seu tempo para que não haja desperdício. E você alcança, então, bons resultados. dados no seu tempo melhor investido. Então, antes do que você ficar o tempo todo vendo filme na televisão, vendo novela, ficar também na internet vendo bobagens o tempo todo, você pode aproveitar o seu tempo fazendo algo produtivo. No meu caso, eu aproveito o meu tempo escrevendo livros, ou então, preparando pregações, preparando estudos bíblicos, gravando aulas aqui, preparando aulas também, gravando podcast para abençoar a sua vida, enfim. Não quer dizer que eu nunca vou dar uma paradinha para assistir um filme de vez em quando, mas não pode ser o tempo todo assim, senão você não produz nada, você não consegue de fato ter uma vida abençoadora também para outras pessoas. Então, planeje o tempo para estudar regularmente a sua Bíblia. Não é só ler, é estudar com regularidade. Isso faz toda a diferença então na sua compreensão do texto bíblico. Está legal? Essa, portanto, é a quinta chave. A sexta chave para que você possa compreender a Bíblia é deixar que a Bíblia interprete a si mesma. E os versículos são 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, João, capítulo 10, versículo 35, e também João, capítulo 17, versículo 17. Isaías, portanto, 28, versículos 9 e 10 é o último versículo dessa série aqui, nessa sexta chave para compreender a Bíblia, deixar que a Bíblia interprete a si mesma. Essa, inclusive, é uma das regras de interpretação, as regras de hermenêutica. é uma regra muito importante, você deixar que a Bíblia ensine sobre ela mesma. Então, se você está estudando, por exemplo, um texto obscuro no seu sentido, um texto que tenha alguma questão que você não conseguiu entender, você pode comparar versões, mas muito mais importante do que isso. Você pode achar também passagens paralelas sobre aquele mesmo assunto do texto que você não entendeu. entendeu? Então, essa comparação de versículos pode trazer luz ao seu entendimento sobre uma doutrina específica da Bíblia que você não conseguiu entender por causa de um texto de compreensão mais difícil. Então, deixe que a Bíblia interprete a si mesma para que, então, você possa perceber o que, de fato, a Bíblia está ensinando e não com o tipo de preconceito que você possa ter. e quando eu me refiro aqui a preconceito, é uma ideia preconcebida, é um conceito preconcebido, né? Então, você precisa ter a mente aberta, como nós já vimos também, para que você, então, seja moldado pela palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus, tá? Isso é, então, levar a Bíblia a sério na sua vida. Qualquer coisa, menos do que isso, é não querer levar a Bíblia a sério, tá bom? Bom, estamos caminhando aqui para a sétima chave, que é usar tópicos de estudo. E os versículos aqui, na verdade, um versículo só é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, você precisa aprender a usar tópicos de estudo para que você compreenda a palavra de Deus, ou seja, vai devagar, vai por temas, né? Separa os temas que mais te interessam inicialmente e você tente esgotar esse tema, né? Uma Bíblia de estudo muito interessante que vai te ajudar nesse propósito é a Bíblia de estudo Thompson, tá bom? Uma Bíblia de referências em que você vai ter muitas referências temáticas. Vai realmente abençoar a sua vida, tá bom? Então, use tópicos de estudo e você, então, vai conseguir perceber também o quanto essa prática, vai ampliar a sua compreensão da palavra de Deus. Chegamos à oitava chave e essa chave não tem versículos, é apenas o conceito dela mesmo, ler toda a Bíblia. Então, como eu disse, a oitava chave não há versículos aqui para a gente elencar, mas você precisa compreender a importância de ler a Bíblia como um todo, toda a palavra de Deus e não apenas uma parte dela, para que você possa compreender então, inclusive fazendo a comparação de versículos, para você poder ter uma chave de interpretação de um versículo obscuro, de um versículo difícil, quem sabe o outro versículo mais fácil sobre o mesmo tema vai aclarar a sua mente sobre aquele versículo difícil que disse e você não conseguiu captar a mensagem. Você só pode fazer isso se você conseguir estudar a Bíblia como um todo a Bíblia inteira é a palavra de Deus e não apenas uma parte dela e não as partes que você mais gosta mas você precisa compreender a Bíblia como um todo ela sendo a revelação de Deus para a sua vida como um todo Então essa é a oitava chave leia toda a Bíblia A nona chave para o seu estudo bíblico é comparar as diferentes traduções Sim, naturalmente essa nona chave também não há versículos bíblicos para a gente alencar aqui mas o conceito também é importante você vai comparar diferentes traduções Bom, lá nos meus livros nos meus comentários dos salmos tanto 23 quanto 91 eu explico com bastante por menor essa questão das traduções são dois tipos de tradução e é claro que tem uma gratação aqui entre elas mas temos as traduções de equivalência formal que é uma tradução palavra por palavra fazendo poucos ajustes na forma de ordenar a frase em português mas respeitando o máximo possível as frases inclusive as palavras dentro do original do texto bíblico seja hebraico aramaico no antigo testamento ou seja grego coenê no novo testamento essas são as traduções de equivalência formal eu explico com detalhes sobre quais são as versões que você pode confiar dessas de equivalência formal mas tem também um outro tipo que é a tradução de equivalência dinâmica nesse tipo de tradução o tradutor não traduz palavras ele traduz a ideia então ele entende o significado que o texto original disse e ele faz uma espécie de paráfrase algumas paráfrases com mais liberdade outras com menos liberdade mas enfim são paráfrases são comparações enfim eles traduzem a ideia e não as palavras então você precisa aprender a transitar entre essas duas formas de tradução ter o máximo possível de tradução bíblica na sua casa ou então no seu celular se você não tiver condições de comprar versões da bíblia você pode baixar aplicativos que tem várias versões ao mesmo tempo para fazer comparação e esses são gratuitos então é interessante você fazer comparação de versões para que você possa compreender a bíblia de um modo muito mais abrangente tá bom então essa é a nona chave do nosso estudo bíblico e perceba que já estamos avançando quase para o final são 15 no total estamos chegando lá muito bem avançamos então até a décima chave para o seu entendimento da bíblia e a décima chave também não tem versículos ela diz o seguinte usar corretamente os auxílios bíblicos então você pode aprender a usar corretamente esses auxílios bíblicos quais são eles concordância bíblica dicionário bíblico se você tiver essa ferramenta do estudo dos originais da bíblia que é o que eu me dedico no nosso podcast tanto hebraico aramaico quanto grego você pode então também usar essa ferramenta são auxílios bíblicos para que você entenda tem também comentários da bíblia bons comentários bíblias de estudo comentários que tem assim várias vários tipos de abordagem para compreender e ampliar o seu conhecimento enfim não basta você apenas ficar restrito a uma bíblia de estudo rala talvez separada por faixa etária a bíblia do homem a bíblia da mulher a bíblia do adolescente você não precisa de um material como esse se você é um estudante da bíblia e você quer de fato conhecer a bíblia invista em bíblias de estudo mais robustas você vai gastar um dinheirinho aqui você vai investir na verdade um dinheiro nessas bíblias mas no final vale a pena tá bom ter preferência inclusive a comentários que tenham informações históricas culturais e até mesmo referências dos originais grego e hebraico tá bom se você quiser uma bíblia que vai te ajudar então a compreender eu recomendo a bíblia de estudo Thomas Nelson a bíblia de estudo também da nova aumenta atualizada e tantas outras que tem no mercado tá bom mas essas são excelentes tem um padrão muito grande muito alto de contribuição tem também outras como a bíblia de estudo arqueológica e outras que tem assim um segmento de conhecimento que vale a pena você realmente buscar tá bom vai aos pouquinhos montando a sua biblioteca e então você vai ter uma compreensão mais ampla da bíblia é você achou que estudar a bíblia era coisa barata não é tem investimento de tempo de dinheiro também e tudo isso vai revelar o compromisso que você tem com a palavra de Deus tá legal muito bem a décima primeira chave para que você possa compreender a bíblia essa aqui já tem versículos né é procurar a orientação de líderes idôneos para poder te ajudar também então os versículos são provérbios capítulo 11 versículo 14 neemias capítulo 8 versículo 8 e atos capítulo 8 versículos 30 e 31 são os versículos que dizem respeito a procurar orientação de líderes idôneos que já tem uma experiência idôneos aqui quer dizer que são capazes são equiparados eles têm experiências e podem então te ajudar a compreender um texto que você está labutando que você está lutando em geral eu tenho um professor meu professor de hebraico na época que eu fiz o meu seminário nos tornamos amigos e ele sempre me ajuda quando eu preciso de uma questão mais complexa dentro do hebraico e até do grego que ele entende bem também e da bíblia de um modo geral né sempre que podemos nós trocamos figurinhas eu me refiro aqui ao reverendo Rafael Ribeiro ele é um pastor presbiteriano expert em hebraico ele tem também mestrado assim como eu e ele é uma bênção na minha vida né uma espécie de mentor desde a época do seminário até hoje nós mantemos essa amizade então tenha líderes assim tenha líderes anciãos idôneos pessoas com mais experiência que você eles sempre vão te ajudar e no que diz respeito a mim com os podcasts que nós produzimos aqui você sempre terá também a minha ajuda você pode fazer contato fazer a sua pergunta e dentro de minhas possibilidades eu posso trazer uma resposta que possa satisfazer a sua mente e o seu coração tá legal muito bem estamos aí então na décima segunda chave da sua compreensão da bíblia e essa chave não tem versículos da bíblia mas essa chave diz tomar notas daquilo que você está estudando sim você precisa também se habituar a tomar notas tem bíblias que são feitas inclusive com espaços amplos na sua margem até com linhas né pra que você possa anotar ali se você se sente à vontade com bíblias desse tipo você pode comprá-las e usá-las mas eu prefiro na verdade não anotar na bíblia essa é uma questão minha pessoal eu anoto em cadernos no próprio celular enfim eu faço as minhas anotações até em aplicativos da bíblia né e eu prefiro fazer assim é uma questão minha mas há aqueles que sublinham a bíblia né eu só faço isso pra uma versão de trabalho que eu tenho aqui que nela eu já me habituo a sublinhar e até fazer umas poucas anotações mas em geral eu prefiro anotar em caderno se é um sermão eu mantenho um sermonário físico que é um caderno sem pauta e um caderno com capa dura direitinho e com encadernação também né não precisa ser aquela encadernação espiral mas é uma encadernação como se fosse um livro de capa dura e eu uso então cadernos assim que eu chamo de sermonário né ali eu coleciono vários estudos vários sermões e quando eu preciso eu retiro ali um deles e prego então aplico o estudo bíblico tá você pode usar essa mesma ideia né se você é pregador se você é professor você pode tomar notas e isso faz toda a diferença quando você apenas lê quando você apenas ouve é um tipo de retenção que você tem mas quando você anota e depois ensina para outras pessoas você está ampliando então o nível de retenção do seu próprio estudo bíblico né isso também te ajuda sendo professor e sendo pregador da palavra bom estamos avançando então para a décima terceira chave do seu estudo bíblico que é rever e meditar aquilo que você estudou sim você precisa ler os textos da bíblia que são aqui indicados para essa décima terceira chave o salmo primeiro versículo de 1 a 3 e também o salmo 119 de 97 a 99 esses dois salmos são interessantes então especialmente o 119 ele é muito caro para mim o salmo primeiro ele é interessante porque ele fala sobre a questão do bem-aventurado que é aquele que estuda a palavra de Deus e os ímpios não são bem-aventurados não são felizes mas esse salmo primeiro ele trata para nós aqui de uma questão interessante que é aquele que é feliz é aquele que não faz obras de impiedade ou seja não faz o que é errado ele agrada o Senhor interessante esse salmo primeiro no hebraico também ele tem uma ideia de gradação veja só tem uma gradação no pecado tem a gradação no mal inclusive aqui no meu canal do youtube ou então no podcast que você está ouvindo já publiquei um estudo bíblico sobre o pecadinho e o pecadão ele é interessante ele é curioso e você poderá então aproveitar esse estudo bíblico sobre o pecadinho e pecadão ou seja a gradação de pecado que esse primeiro salmo da bíblia ele também trata sobre esse tema e o salmo 119 eu disse que ele é caro para mim porque eu fui estudando esse salmo sozinho em casa é que eu fui aos 15 anos de idade chamado para o ministério pastoral o meu ministério ele é focado no estudo bíblico e no ensino da palavra então eu fui chamado para isso espero estar colaborando colaborando com o reino e cumprindo o chamado que eu recebi quando eu tinha 15 anos de idade eu era um adolescente e Deus falou comigo me chamando para o ministério através do salmo 119 eu tive esse chamado estamos já chegando no final do nosso episódio a 14ª chave chegamos a ela é obedecer a palavra de Deus e prová-la também então obedecer a palavra de Deus é muito importante e tenho que prová-la corretamente para que eu seja abençoado veja aqui os versículos salmo 111 versículo 10 1ª de João capítulo 3 versículo 22 evangelho de João capítulo 10 versículo 10 João também capítulo 8 versículos 31 e 32 e por fim Marcos capítulo 3 versículo 10 tá esses textos então aqui eles trazem para você essa a importância de você obedecer a palavra de Deus e prová-la provar a palavra corretamente na sua vida experimentá-la corretamente na sua vida não é então colocar a sua vida à prova à luz da palavra de Deus isso é muito importante e você precisa então aprender a obedecê-la eu também preciso fazer isso todos nós precisamos obedecer ao Senhor não é é isso que faz diferença na nossa vida por fim antes que você se canse demasiadamente eu já estou aqui com a nossa décima quinta chave é a última chave do nosso estudo bíblico a décima quinta chave a nossa última diz o seguinte manter-se firme no seu estudo da Bíblia sim essa última chave tem versículos é 1ª terça no licenso capítulo 5 versículo 21 2 Timóteo capítulo 3 versículos de 13 a 15 Colossenses capítulo 1 versículos 22 e 23 e o salmo 119 versículos de 10 a 16 veja que o salmo é tão precioso para mim que eu o citei novamente aqui em nossa última chave tá bom então é muito importante você se manter firme no seu estudo não adianta nada você começar a estudar e você vê que que é um esforço né vê que é que é trabalhoso conhecer a Bíblia e então você acaba desistindo e largando de mão e deixando pra lá entenda você está ajudando a palavra de Deus não é qualquer qualquer livro né então você precisa levar a sério você precisa de fato estar colocando com responsabilidade e com consistência o seu estudo o seu interesse pela palavra de Deus é isso que faz diferença em nossa vida espiritual tá legal como nós falamos então temos aqui 15 chaves para o seu estudo bíblico orar por entendimento manter a mente aberta buscar humildemente instrução e correção do Senhor aceitar a inspiração de toda a Bíblia planejar um tempo para estudar regularmente a palavra deixar que a Bíblia interprete a si mesma usar tópicos de estudo ler toda a Bíblia comparar as diferentes traduções da palavra de Deus usar corretamente os auxílios bíblicos procurar orientação de líderes idôneos tomar notas no seu estudo rever e meditar o que você estudou obedecer a palavra de Deus e prová-la corretamente e por fim a última chave manter-se firme no seu estudo e jamais desistir tá legal? muito bem eu quero dar para você um presente no final do nosso podcast para premiar você que ficou até agora eu quero eu gostaria de apresentar para você o site da editora contextualizar que é a editora que eu presto serviços editoriais o site é www.contextualizar.com.br ali tem alguns ebooks gratuitos para você baixar em pdf um deles é o meu livro voltando para a bíblia onde eu ensino técnicas ali de interpretação da bíblia especialmente o método de estudo bíblico indutivo eu posso até me preparar também para fazer um episódio inteiro somente sobre o método de estudo bíblico indutivo que é o método EBI tá bom? então você pode baixar o livro voltando para a bíblia de graça em pdf no site e você vai poder também conhecer regras de interpretação da bíblia além dessas 15 chaves que eu já passei para você tá legal? então um presente a mais para você para premiar você que ficou firme aqui comigo até o final do nosso episódio tá bom? muito bem chegamos ao fim do nosso estudo eu quero convidar você então para assinar o meu canal do youtube caso você esteja assistindo no canal ou então também assinar a playlist né do seu agregador de podcast preferidos caso você esteja ouvindo no agregador então vai ser uma bênção para você continuar vendo outros episódios dos mais de mil episódios que eu tenho de estudos pregações aulas vídeos mesmo também produzidos enfim para que seja uma bênção para a sua vida tá legal? então esse é meu objetivo esse é o meu ministério espero que tenha sido de proveito para você eu quero então pedir ao senhor que esteja abençoando os seus estudos e eu desejo paz e bênção sobre a sua preciosa vida a sua